Pois é rapaziada, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o GTA Online no PC Falando sobre os hackers na sessão, beleza? E aproveitei também pra falar sobre um pouco, né? Falar um pouco por cima sobre o boletim que a Rockstar lançou lá no dia 22 de julho Falando sobre as novas alterações, o que teria de novo no GTA V Várias mudanças no GTA V Online Vou falar mais pra vocês aí durante o vídeo, mas logo no começo já deixa aquele likezão pra fortalecer Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ativa o sininho aí pra sempre que tiver um vídeo novo chegar uma notificação pra você, beleza? E também não deixe de me seguir nas redes sociais, tranquilo? Tão aí na descrição, cola lá pra fortalecer que é muitíssimo importante Rapaziada, essa semana saiu a nova atualização do GTA Online Eu joguei, beleza? Eu fiz aqui em live pra vocês aqui no canal, tanto no YouTube quanto na Twitch E mano, simplesmente vou falar pra vocês A pior DLC da história Por quê? Porque mano, coisas muito simples mano Muito simples, eu não sei se vai ter mais coisa Mas o que eu joguei mano Eu joguei, deu pra fazer essas missõezinhas Em três horas de live Entendeu? Eu zerei a DLC em três horas de live Mano, a DLC por exemplo Do Doomsday Que é aquela DLC do juízo final Mano, eu levei muito tempo pra terminar Entendeu? Até porque precisava de mais uma pessoa Já a do Cassino por exemplo Em diante já começou a vir A do Cassino não A do Caio Perico já começou a vir Pra você jogar solo Você mesmo conseguir se virar Mas antes ali Do Cassino Diamond Pra trás Você precisava de pelo menos mais uma pessoa Pra concluir E outras até quatro pessoas Pra concluir Os golpes Né mano? E essa DLC aí Essa última que saiu agora Eu até me esqueci do nome Eu tô gravando aqui pra vocês Eu até esqueci o nome da DLC Mas Tá aí na thumb Né mano? No título e tudo mais Mas Mano Simplesmente Ridículo E eu acho que corrobora Com o que eu falei lá no último vídeo Que faz muito sentido Que eu já tinha visto outros youtubers falarem Que é a questão da Rockstar Deixar o GTA de lado um pouco Começar a deixar o GTA V um pouco de lado Não focar tanto E focar mais os seus esforços No próximo lançamento Que seria obviamente GTA 6 Né? Eles com certeza estão focados no GTA 6 Só podem estar Seriam muito burros Se não estivessem Né? Eles estão com certeza focados no GTA 6 É por isso que o Red Dead Online Por exemplo também Tá completamente Basicamente abandonado Que só sai atualização ridícula Quando sai Né mano? Quando sai atualização Né mano? Então Mano Eu adoro Red Dead Pra mim é um jogo maravilhoso Não só de gráficos Mas Mano Aquele jogo é perfeito Aquele jogo é maravilhoso E os caras simplesmente cagam Pro que eles fizeram O último grande lançamento dos caras Lá em 2018 Já tem 4 anos E os caras não dão valor no Red Dead Dava pra fazer muita coisa Aquele mapa é gigantesco Dava pra fazer muito conteúdo E os caras simplesmente não fazem nada Eles preferem ficar no GTA 5 Lançando carrinho toda semana Você tá entendendo? E no boletim da Rockstar Falando do boletim Ela anunciou várias mudanças Mas várias mudanças Incluindo também Nerfando né? Nerf o nerf da Da Opressor Né? Mk2 Né? Ela foi nerfada Eu não cheguei a testar Jogando essa DLC Eu não cheguei a testar Falava que ia nerfar Falava que ia ter Por exemplo Roupas De veículos Então nem se fala Porque eles adoram fazer carro Né mano? Porque eles mais Parece que os caras mais gastam tempo É fazendo carro Né? É fazendo veículo Não tem jeito Eu não sei o que esses caras arrumam Eu simplesmente não consigo entender Da onde eles tiram tanta ideia Pra fazer veículo Porque tipo Né? E tudo com um absurdo Pra você ser obrigado A comprar aquele Shark Card Lá pra poder ter dinheiro no jogo Ou obviamente jogar Né mano? Compensa muito mais você jogar Fazer os golpes E tentar Né? Tentar Juntar o dinheirinho ali Tá ligado? GTA V mano Que nem eu falei pra vocês No último vídeo Tipo assim Eu já tô Não só eu Mas a galera já tá farta Já tá cansada de GTA V Entendeu? E essa atualização em massa Dessas mudanças em massa Na verdade Porque atualização mesmo Essa DLCzinha aí Pelo amor de Deus A última DLC Que foi aquela lá do Franklin Do Lamar Não sei o que Do Dr. Dre Não sei o que Ela foi mais completinha Não foi maravilhosa Mas foi da hora Foi daorinha Foi legal Foi mais completinha Um pouquinho mais longa Pra vocês terem ideia Manos Aí no vídeo vocês vão ver eu morrer Que eu só Só tô regravando aqui Pra eu poder ter um vídeo de fundo Pra falar pra vocês Porque na live Quem acompanhou a live aí No dia que eu fiz Que foi no dia do lançamento Na terça-feira passada Mano eu levei 3 horas Eu só morri Em uma missão Que foi a final Que aparecem 300 juggernauts Lá pra poder Brigar com você lá Então foi a única hora Que eu morri De besteira ainda Morri de um jeito Muito idiota Que eu poderia muito bem Ter ficado vivo Mas acabei morrendo Foi a única hora Que deu ruim Em uma missão Porque as outras São facílimas As primeiras missões São facílimas Você fala com esse ULP ali Você fala com esse Agente ali Do IAA Então você Tem algumas missões Você meio que se torna Um agente do IAA Contra o FIB Um negócio assim E É um agente corrupto Óbvio Né E Não podia ser diferente Só que são missões Mano Tipo Poucas missões Mas eu nem contei Quantas são Só sei que são poucas E Cada uma Muito simples Você pode obviamente Fazer sozinho Tranquilamente Sozinho Beleza Mesmo a final Que tem vários Juguinaus Como eu falei Dá pra fazer Tranquilamente sozinho Sem problema Sem muito esforço Beleza Eu que fui vacilão Mesmo Na live lá Me distraí E acabei morrendo Mas dá pra fazer Sem morrer Nenhuma vez E cada missãozinha Mano Ela te rende 40 mil 40 mil dinheiros Lá do GTA E com 40 mil dinheiros Você faz o que No GTA V Troca a cor do seu carro No máximo Né mano Então tipo assim É que nem eu falei No último vídeo Mano Eu já tô cansado Do GTA V Eu gosto muito Do GTA V Mas eu principalmente Gosto de jogar Com mods Com mod gráfico Com negócio daorinha No 5M Beleza Que é onde eu consigo Eu ainda continuo Criando conteúdo Principalmente Para as outras plataformas Entendeu De vídeos curtos Então Eu adoro O GTA V Isso não vai mudar Nunca Só que jogar O GTA Online Tá cansando Já cansou Já deu O que tinha que dar E parece que a Rockstar Começou a fazer isso Porque ela quer que os players Continuem jogando Até sair o GTA 6 Fizeram várias dessas mudanças Principalmente Mas várias mudanças Várias mudanças Eu vou até deixar o link Aí na descrição O link do boletim Para vocês verem tudo Mano Praticamente Reformulou quase tudo Assim Reformulou sim Questão de preço De premiação Entendeu Alguns preços De algumas coisas Eles abaixaram o preço Algum Algumas premiações Aumentaram Tanto de RP Quanto de dinheiro Entendeu Para motoclube Para corridas Para eventos Para serviços E tudo mais Algumas coisas mudaram Mas não foi Muita coisa Que seja Muito chocante Assim Muito alarmante Muito boa Para você Ah Vou voltar A jogar o GTA 5 Eu joguei muito GTA 5 No começo Beleza Lá em 2013 Em 2014 Joguei muito No Play 3 Depois joguei muito No Play 4 No PC Ou GTA Online Não joguei tanto Mas joguei também Mas no Play 3 Eu até participava Daqueles eventos De comando E tudo mais Encontro de carros Era mó da hora Não cheguei A participar disso No PC Mas sei lá Mano Tem muita gente Que gosta ainda Que ainda gasta Muito do seu tempo Jogando GTA 5 Online Mas não é o meu caso Beleza Até dar uma vez Ou outra Eu gosto de entrar Ali Dá para fazer Uma coisinha Mas o que mais irrita É os caras Que vêm te matar A toa E simplesmente Sempre Sempre Com aquela danada Daquela moto voadora Que é a Opressome K2 Que eles nerfaram agora Não cheguei a testar Mas espero que esteja Menos insuportável Nas últimas vezes Que eu entrei Para jogar Não tive problemas Nem com hackers E nem com Essa questão aí Da moto Enchendo o saco Toda hora Consegui fazer as missões Tranquilamente Mas A gente sabe Que isso é raro Beleza Se você for aí Do PS4 Do PS5 Que também tem A versão nova Que saiu Versão nova Entre aspas Que na verdade Eles só pegaram A versão do PC E jogaram Para o PS5 E Xbox Só fizeram isso Para a nova geração E acha que engana os outros E pior que tem Bobo que comprou Mas enfim Se você é do console Ou também do PC Comenta aí Qual a sua perspectiva Beleza Daqui para frente O que você acha A Rockstar realmente Está fazendo isso Fez isso com GTA Online Para focar no GTA 6 Está saindo algumas notícias Alguns vazamentos Parecem bem plausíveis Inclusive Beleza Espero que sejam reais Eu Para falar a verdade Eu ainda estou hypado É o único jogo Que eu estou hypado Não estou hypado Para nenhum outro jogo Beleza Mas também Não estou tanto Quando eu estava antes Porque tiveram Muitas mudanças Na Rockstar Desses últimos anos Para cá Desde o lançamento Do Red Dead Muitas coisas mudaram Entendeu Vários dos principais Coordenadores Lá Dos caras Os engravatados Não os engravatados Os caras Os zica Lá do bagulho Que estão Desde o começo Fazendo GTA San Andreas Todos os GTAs fodas Que tiveram para trás GTA 4 e tudo mais Os caras saíram Que foi por exemplo O Dan Houser E o Leslie Benzels Os dois cabeças Da Rockstar Não estão lá mais Então eu não sei O que vai se tornar Daqui para frente O GTA Online Eu acho que eles vão Continuar lançando Uma DLCzinha ali Até sair o 6 Que o 6 com certeza Antes de 2024 Acho muito difícil Acho muito difícil Praticamente possível Então eles vão ainda Entendeu Gastar a mente Lá no GTA Online Que vai fazer 10 anos Ano que vem Em 2003 O GTA 5 Faz 10 anos de lançamento E de lá para cá Eles só lançaram O Red Dead Em 2018 Não sei o que vai virar Aparentemente Eles abandonaram Falando em Red Dead Eles abandonaram O remaster do primeiro Que simplesmente Mano é muito triste Isso Mano Até hoje Eu nunca joguei O primeiro Red Dead Não tive a oportunidade De jogar Estou doido para jogar E não tem como Porque não tem jeito Eu não tenho Xbox antigo Não tenho PS3 mais Não dá para jogar Tenho muita vontade De jogar Já abandonaram O Bully 2 Há muito tempo E não sei mais O que vai virar Né mano Midnight Club A gente pode esquecer Max Payne O 3 Saiu em 2011 Acho que foi em 2011 Ou em 2013 Eu não sei Também podemos esquecer Não em 2013 Foi o GTA 5 Acho que foi em 2011 O Max Payne Ou em 2012 Teve o LA Noire em 2011 Também não sei Mas enfim Enfim Eu praticamente Não tenho muita esperança Não sei o que vai ser Esse GTA 6 Espero que seja Um negócio gigantesco Como o GTA 5 foi Né mano E vou Continuar trazendo Conteúdo de GTA aqui Com certeza E o 6 Eu vou trazer também Aqui no canal De qualquer forma Então rapaziada Deixa sua opinião Nos comentários Tranquilo O que você acha Do futuro Da Rockstar Games O que vai virar Do GTA 5 Do GTA 6 Red Dead Comenta aí O que você acha Beleza Eu vou ficando por aqui Porque eu já falei demais Tamo junto Deixa o likezão Para fortalecer Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E ativa o sininho Para sempre que a gente Vem de novo Chegar uma notificação Para você Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo Até o próximo episódio Valeu Falou aí Até mais Manos Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON